Muito obrigado, viu? Opa! Deus abençoe. Olha que praticidade. Olha que legal. Obrigado, viu? Olha que bacana. Tava lá no aeroporto. Localiza já trouxe a gente pra cá já. Com toda a segurança, conforto. Parabéns, viu? Bom trabalho. Obrigado, viu, querido? Deus abençoe. Obrigado, viu? E agora já vamos pra hora da locação, já, né, meu? O que a gente vai pegar aí, Ana? Porsche, Mustang, helicóptero. Oi? Mustang? Hã? Obrigado, viu? É isso aí. Vamos alugar um carrão agora. Vamos ver. Ver o que tem pela frente aí.